Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bom pessoal? Vamos hoje brincar com a brincadeira do desafio labial, mais ou menos isso, que eu vou brincar com o marido hoje, deu vontade de brincar Então eu vou fazer umas perguntas pra ele, ele vai ter que me responder sim ou não, tá? E aí quando ele já colocou, tá com uma música aqui bem pegada, aqui ele vai colocar no ouvido e eu vou fazer umas perguntas pra ele Quando eu levantar a caneta, ele responde sim ou não, tá bom? Uma brincadeira com o marido então Vamos lá então, vou começar, vou botar o fone, tá bem alto mesmo Ok? Então tá, vou fazer a primeira pergunta Alguma vez tu já se vestiu de rosa? Não Tu troca a tua TV por um DVD? Sim Tu me acha gorda? Sim Tu vai torcer pro Grêmio hoje? Não Tu vai subir num poste ali, pintar bunda de vermelho? Não Tu promete hoje lavar toda a louça do almoço? Sim Amanhã Amanhã tu vai me buscar na parada com um batom bem vermelho? Vamos? Sim Vamos? Tá bom Ahn 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 Tu acha que a minha mãe, a tua sogra é chata? Ahn 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 Falei muito sim já Ahn Não sei, vai, vai, não sei, nem sei, tô brincando Não Tu acha Que o compadre Miro É chato? Não Tu tá ouvindo alguma coisa? Tu tá ouvindo alguma coisa? Não Porque eu tô errando muito Depois eu vou ver pessoal O que que eu falei Aonde me meti Deu? Tu daria um beijo na boca do Leonardo? Do cantor? Não Hoje de noite tu vai comer uva com ketchup Sim Quando já foi? Calma, eu tô brincando ainda Tu... Tu acha que o da Alessandra joga bem? Não? Não! Amor, não dá pra ouvir nada Eu tô só pelos teus lábios ali Lendo os teus lábios ali Tá, agora tu vai fazer comida então Que eu quero ver Pessoal, agora nós vamos mudar Tá? O marido vai perguntar pra mim E eu vou... Desculpa aí, pera Eu vou tentar responder, tá? Com licença, tá pessoal? A gente vai mudar pra tu Tá? Tá muito alto Tá? Quando tu levantar as coisas aí Tu já sabe, né? Tu faz umas perguntas E tu vai responder sim ou não Entendi Aí quando eu terminar a pergunta Eu levanto a caneta É Vamos lá pessoal Agora é comigo agora Agora eu tomei conta do problema Peraí Peraí que o radialista tá falando Vai Aqui ó pessoal Vou perguntar pra ela o seguinte ó Se alguma vez Ela já contou uma mentira pra mim Sim Agora eu vou fazer outra pessoa Se 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 alguma vez Ela Vamos ver o que que eu vou fazer Peraí Se ela mesmo torce pro Pro Inter mesmo De coração Não Cadê? Eu sei que conhece as pessoas Leandro Sim ou não Se alguma vez Tu Tá dançando aqui ó Se alguma vez Tu já Já mentiu pra tua mãe Não Acho que ia sair teu avião Né Tá lá pessoal Eu não sei quantas ela fez Então eu não sei quantas eu tenho que fazer Deixa eu ver Eu não conheço Sabe que dia é hoje Sim Tá gostando do teu dia Sim Você já colou na prova? Não Não Ah Tô de óleo Tu já rodou três ex? Sim O que foi? O que que é? Nada Tu acha eu Chato? Sim Tá Encerrou Encerrou É isso aí pessoal Obrigado aí Tô de bom Eu vou tirar o fone Obrigado aí Tchau pessoal Tchau pessoal Mas a mulher Entrou no clima mesmo Da dança Eu espero que ela Depois Ouça O que que ela falou Meu Deus Vou ver então Espero que você tenha dado risada Pra divertir um pouco Vocês aí Fim de semana Desculpa a brincadeira aí Tá Beijo Tudo de bom pra vocês aí E até mais então Tchau Fiquem com Deus Eu vou